Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Don't, don't, don't realize society Don't, don't, don't realize society Don't, don't, don't realize society Don't, don't, don't Oh, oh Oi, meu son Meu Deus, oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Ah, 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 ah No, I love my city Aqui quem fala é da terra Pra variar, estamos em guerra Você nem imagina a loucura O ser humano tá na maior vissura Por quê? Cada vez mais down the rise of the night Down, down, down the rise of the night Down, down, down the rise of the night Oh, gente, filma, é outra coisa, hein, velho Down, 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 down the rise of the night Down, 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 down the rise of the night Oh, já não sei fase, mas pêntrez, com antigamente, nem aquele dia High the night, high the night, high the night High the night, high the night Down, 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 down the rise of the night Down, 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 high the night I can't listen and fuck your jazz, não Down, down, down the rise of the night Down, down, down Down, 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 down O que é isso?